Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo Com todos os meus inscritos E todas as minhas inscritas Ah, eu só tenho a agradecer A todas vocês aí do outro lado E todos vocês Os meninos sempre dizem Tai, meninos também te assistem Eu sei disso Eu quero agradecer demais A todos vocês e todas Vocês aí do outro lado Por fazerem esse canal crescer muito A cada dia E também quero agradecer demais A todas as pessoas Que tem ido me seguir lá no Instagram Que também tem crescido muito Muito, 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 muito obrigado E lá sempre eu divulgo Coisas antes de divulgar aqui No canal Então se você me segue lá Sabe de muita coisa primeiro Do que aqui no canal Então também não se esqueçam Aproveitando, né gente Vou deixar aqui no box de informações O meu Instagram Porque se vocês me seguirem Eu vou seguir vocês de volta Também não se esqueçam de deixar Aquele joinha Porque ajuda o canal E compartilhem Porque também ajuda o canal A crescer muito Muito obrigado Então gente Eu já vim mostrar pra vocês Quais são os três perfumes da Natura Que eu considero aquelas bombas Bombas nucleares Que na minha pele Fixam por mais de 12 horas São aqueles perfumes maravilhosos Que não perdem em nada Para muito importado Que é o olho da cara A gente tem aqui, né Gente Nacional de ótima qualidade E tá aí às vezes Gastando um dinheirão Com importado Que não vale cucuia Não é verdade? Dá lá aqueles seus 300, 400 reais Chega em casa É aquele cheirinho Que já sentiu em outro Ou então não tem, né Aquela desenvoltura Que a gente espera que tenha E ó Já era Já gastou Não tem mais como voltar atrás Então comecem a olhar Mais a nossa perfumaria nacional Que nós temos sim Muita qualidade Existe como existe também Nos importados Aqueles que são Mequetrefs Não é verdade? Mas também tem muita coisa boa Por isso Que eu dou ênfase sim A nossa perfumaria nacional E a perfumaria que ó A gente consegue ficar cheiroso Sem prejuízo no bolso Ó Peguem Sem prejuízo no bolso Então eu vim com esse vídeo Mostrar pra vocês Quais são Eu sei que a Natura Tem um vasto catálogo Entupido De perfumes maravilhosos Que fixam muito na pele Só que a minha coleção da Natura Ainda está De degrau em degrau Então os poucos que eu tenho Que não chega a 10 ou 12 Eu acho que é quase 12 Que eu tenho na minha coleção Eu selecionei desses 12 Aqueles que realmente São uma bomba Que fixam por mais de 12 horas E me fazem feliz da vida Quando eu estou usando E antes de dar continuidade Né gente Eu vou aproveitar E vou deixar aqui no meu box De formações O link clicável Da minha amiga Do site Da minha amiga Fabrícia Pinheiro Que também é colaboradora Da Natura Aqui no canal Vou deixar o link Clicável Da loja virtual Dela da Natura Que vocês vão clicar E vão direto pra lá Que está Entupido De promoção Isso mesmo Muita promoção maravilhosa Que já tem aquele desconto Maravilhoso Que a Natura já dá Aí eu vou deixar também O cupom dela Que vocês vão lá No final da compra Utilizem também O cupom Da Fabrícia Que aí vocês vão ter Mais 10% E ainda vão ter Frete grátis Olha que maravilha Muita coisa boa Rolando Lá no espaço Natura da Fabrícia Então deixa eu mostrar Logo pra vocês Que eu não quero Um vídeo muito extenso Então Os três perfumes Que eu considero Aqueles bombas Que eu tenho Da minha coleção Lembrando Que existem muitos mais Mas são os que eu tenho No momento Na minha coleção O primeiro Gente Que é maravilhoso O Nascenses Que dispensa Apresentações Vocês sabem disso É um perfumão Uma bomba nuclear Fixa por mais de 12 horas Projeta absurdamente E é um perfumão E lá gente Se não me engano No espaço da Fabrícia Ele tá com preço Maravilhoso Ele sai Muito baratinho Então vão lá Dar uma olhada Que vocês vão se surpreender Com o preço Então ó Maravilhoso O Nascenses Bomba nuclear Próximo O meu queridíssimo Da vida Que é o Ilia Secreto Gente Esse perfume aqui Fixa muito Na minha pele Mais de 12 horas Bomba 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 O perfumizinho Maravilhoso Eu adoro Eu adoro Adoro Muita gente Não gosta Mas eu Taiguara Almeida Amo O Ilia Secreto E vocês sabem disso Próximo Próximo E último Maravilhoso Bomba Bombíssima Nuclear Mais de 12 horas De fixação Com projeção Que chega a incomodar Incomodar as inimigas Né gente Porque quem fica incomodado Com o cheiro Geralmente São aquele povo Que tem um desdém Com a gente Mas a gente Nem liga Não é verdade Então olha Esse maravilhoso Aqui Essencial Woody Essa bomba Maravilhosa Que fixa e projeta Muito Maravigold Esse daqui A minha cara Adoro Esse lado Incensado Misterioso Que tem esse perfume Muito bom Ai que delícia Então é isso Gente Esses foram meus Top 3 perfumes Bomba Da Natura E qual é o de vocês Aí do outro lado Que é uma bomba Que fixa Por mais de 12 horas Na pele de vocês Deixem aqui nos comentários Que eu leio tudo Tá bom gente Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau